O governo do Ceará, através da Secretaria Estadual de Cultura, vai lançar nesta sexta-feira, dia 27 de março, o edital do Festival Cultura Dentro de Casa, Arte de Casa para o Mundo. Uma iniciativa do governo com o objetivo de dar assistência financeira aos artistas cearenses durante a paralisação das atividades por conta da pandemia do coronavírus. Serão 400 projetos contemplados no investimento de um milhão de reais do Fundo Estadual de Cultura. O blog do Rogério Gomes foi conversar com alguns artistas e humoristas sobre essa situação de momento em que muitos deles não estão podendo trabalhar devido a portaria governamental que proíbe a abertura de restaurantes, teatros e cinemas. E também sobre essa iniciativa do edital do governo do estado no sentido de dar um apoio financeiro à categoria. A perspectiva é de um ano extremamente difícil, economicamente falando, para a classe artística. O poder público já se mobilizou de alguma forma lançando a perspectiva de um edital. Os músicos estão também se mobilizando e fazendo suas lives e tentando manter o seu trabalho, a esperança viva. Mas o impacto está sendo muito grande. A gente também está vendo uma grande parte da classe passando por dificuldades. A galera que trabalha semanalmente tocando em bares. E aí as instituições, como o Sindicato dos Músicos e a própria classe, tem se juntado para fazer rifas, bingos, doação de alimentos, de cestas básicas. Então, o momento vai ser complicado. A esperança e a visão diferente do artista sempre vai existir. A gente vai sempre acreditar que a gente vai superar isso muito bem. Mas os impactos vão ser vividos. A gente ganha por dia, por show, por hora. E aí com essa quebra no nosso trabalho está gerando problemas. Nós estamos com um grupo de quatro humoristas, na realidade cinco. Ciro Santos, Elvis Preto, Lourão do Crato, eu e Amadeu Maia, arrecadando cestas básicas e algumas outras coisas. Água, alimentação, quentinhas, para ajudar os nossos amigos humoristas que estão inscritos num grupo que a gente fez chamado Quarentena do Humor. E nós já estamos com 81 a serem beneficiados. e eu fico muito feliz. Mas também ficaria mais feliz se o governo desburocratizasse os editais que foram agora, que serão lançados sexta-feira. Para a gente, pessoa física, poder fazer. As pessoas que têm menos conhecimento se apropriarem do projeto, fazerem humor na sua própria casa e receberem. Por isso, já era uma grande ajuda para a gente. Olá, queridos, eu sou Verônica Sobreira da Banda Pimenta Malagueta e juntamente com o Rude Nelly do Vida em Arte e do Daniel Domingos do Sindicato dos Músicos lançamos uma campanha SOS Músicos de Fortaleza. Entrem em nossas redes sociais e vejam como podem nos ajudar doando cestas básicas ou fazendo depósito em nossas contas bancárias. Por gentileza, sigam, compartilhem. E aproveito e digo para vocês que o governo do Estado, pela Secretaria de Cultura, lançou Cultura Dentro de Casa. Então é importante que você também se inscreva, que você participe e fique em casa. O nosso lugar é em casa. Obrigada.